Disse pra ela, você pode levar, não quero que eu tudo me atrapalhe ou pescar Cheguei no bar, pus o pó para perder, pegaram o WhatsApp, começaram a mexer Ela e a amiga dela começaram a mexer Pra não mexer, 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 mexer Fiquei olhando, não queria entender, mambo peguei o artesan, mambo peguei o artesan, mambo peguei, mexer, 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 mexer Fiquei olhando, mexer, 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 mex Amém.